Meu nome é Henrique Renner, hoje é 16 de fevereiro, nossa pedra preciosa de hoje é a menção do nome de alguém, põe um sorriso no seu rosto, eu tenho um amigo em particular que toda vez que eu digo o nome dele, eu sorrio, eu ligo para ele todo dia porque eu o amo muito, ele significa muito para mim e só de pensar nele, um sorriso aparece no meu rosto e quando eu penso nele, eu sempre penso num versículo que fica em 2 Tessalonicenses 2,13 onde o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses e ele tem ótimas memórias deles e ele diz, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, a palavra sempre vem do grego pantote, significa sempre que pensamos em vocês, sempre que temos chance, sempre que o nome de vocês passa pela nossa mente, uau, imediatamente começamos a dar graças por vós, pessoas assim são muito importantes para nós, tem muita gente que não traz muito prazer para nós, mas quando há alguém que traz alegria para você, que põe um sorriso no seu rosto, temos a obrigação de agradecer a Deus por isto, por quem você deveria agradecer a Deus hoje quem põe um sorriso no seu rosto, quem sabe você liga para a pessoa e diz obrigado, enfim, isso é algo que eu acho que você precisa pensar hoje? Música Música Música